Cidadão que vê, cidadão que enxerga, cidadão que ouve, cidadão que agrega, cidadão que fala e que participa, conhece os seus direitos e os reivindica, cidadão que vê, cidadão... Você sabe como o governo decide onde vai gastar o que arrecada? O Orçamento Geral da União é a lei que determina onde vão ser investidos os nossos impostos. Até o dia 31 de agosto, a Presidência da República tem que apresentar uma proposta para o ano seguinte. É o Projeto de Lei Orçamentária. Quando chega ao Congresso, ele é analisado por um grupo de deputados e senadores, a Comissão Mista de Orçamento. Os parlamentares também determinam o destino de parte do dinheiro. São as chamadas emendas orçamentárias. É nesse momento que você pode participar com sugestões e ideias para o melhor investimento público. É só fazer contato com o seu representante, deputado ou senador, e sugerir que ele encaminhe uma emenda com recursos para algum projeto que você considere importante. Pode ser uma obra, um serviço ou até a realização de um evento. Para acompanhar os debates, você pode assistir todas as reuniões da Comissão pelas emissoras de TV da Câmara e do Senado, pelos sites oficiais ou pelo YouTube. Você também pode acompanhar a votação final pelo Plenário do Congresso Nacional, que é a reunião dos 513 deputados e 81 senadores. Mas o compromisso com a cidadania não termina aí. Fiscalize e acompanhe a aplicação dos recursos públicos. Você pode verificar passo a passo no aplicativo InfoLeg Orçamento, disponível nas principais lojas de aplicativos. Você, cidadão, é protagonista da nossa história. Cidadão que vê, cidadão que enxerga, cidadão que ouve, cidadão que agrega, cidadão que fala e que participa, conhece os seus direitos e os reivindica. Cidadão que vê, cidadão que vê...